Estamos de volta com o Chá das Quatro e agora nós vamos falar sobre sororidade. Essa palavra costuma assustar os desavisados, mas a sororidade diz respeito a um comportamento de nós mulheres não ficarmos julgando ou apontando o dedo para a outra. E aí, por causa do movimento feminista que levantou, alavancou essa palavra, se tem a ideia errônea de que é uma mulher defendendo a outra, mesmo se a outra estiver errada, a todo peso, a todo custo e sororidade não é isso, gente. E aí, uma vez, logo que essa palavra ficou em evidência, sororidade, eu peguei o significado e postei no meu Instagram, dizendo que essa palavra, ela tem tudo a ver com o feminino. Porque no meu dicionário, eu tentei até reaver aqui, mas o meu celular está um pouco lento para rever os postos passados, mas se eu não estou enganada, o que estava dizendo é uma mulher que defende a outra, uma mulher que tem empatia com a causa da outra e é uma relação de irmandade entre mulheres. E eu achei que isso tem tudo a ver com o cristianismo. Nós, mulheres cristãs, deveríamos ser o maior exemplo de sororidade, ou seja, empatia com a causa da nossa irmã, tomarmos as cargas uns dos outros, tentarmos nos colocar na dor da outra, na necessidade da outra e nos levantarmos como cooperadoras umas das outras. Isso deveria ser algo inerente à mulher cristã. Mas aí algumas mulheres meio com birra do movimento feminino... Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando a gente vai dar banho no menino sujo, a gente não joga o menino junto com a água suja não, tá? Então, vamos... Muita calma nessa hora. Vamos pensar sobre sororidade. Vamos pensar sobre a etimologia da palavra, sobre a essência da palavra. Cooperação e empatia entre irmãs. Uma mulher enxergar a outra não como uma rival, enxergar a outra como uma irmã. Uma irmã que passa pelas mesmas coisas que eu, que sente coisas semelhantes que eu sinto. Uma irmã que é mãe como eu sou mãe, que às vezes está com o filho vivenciando a mesma situação que eu estou vivendo como mãe. E a gente pode se ajudar como mulheres. Então, em nome de se rejeitar uma palavra por causa de um movimento ou de uma ideologia, a gente não... a gente para de cumprir o que a gente precisa cumprir. A gente para de pegar essa palavra e dar a ela o verdadeiro sentido que ela tem que ocupar. O que vocês acham disso? Vocês já tiveram alguma situação assim de sororidade? E falta dela também. Falta dela também. Vamos ser honestos, né? Então, eu acho que às vezes a gente até tem mais facilidade de lidar com isso na dificuldade do que na alegria. que era um pouco até do que a gente estava falando anteriormente dentro do perfil da perfeição, né? Mas como irmãs, eu acho que nós temos resgatado isso já há algum tempo. Acredito que Deus tem levantado mulheres de Deus para retornar com esse assunto, trazer isso à luz, para a gente entender que nós não somos rivais, né? E a minha vulnerabilidade, ela não é um lugar onde eu me escondo, onde eu não falo a minha fragilidade, eu não compartilho, mas ela se torna um lugar para cura de outro, né? Ou para que outro me cure, ou outra me ajude. Então, acho que a gente tem descoberto um pouco sobre isso, né? Eu acho que um assunto que dá para a gente pensar, jogar a luz nessa história da sororidade, eu vou apimentar aqui de novo o assunto. É a menina que é estuprada. Gente, a menina que é estuprada, ela é uma vítima, independente de onde ela estava, com que roupa ela estava vestida. O que que é verdade? O cara foi assaltado, ah, mas o cara deu mole, o cara deu mole porque estava andando com o celular no bolso a 11 horas da noite, lá naquele bairro. Ô gente, o bandido, o errado é o ladrão, o errado é sempre o ladrão, foi o ladrão que roubou. Nós vivemos numa realidade cruel, ok, onde a gente pode tomar atitudes, aprender com a nossa realidade de queda, onde o mundo está desconfigurado do plano original e a violência existe e o roubo existe, o latrocínio existe, tudo existe. Mas aí, o que você pensa? Então, eu vou procurar prevenir um problema, evitar um problema. Mas aí, uma vítima que já passou por um estupro, ela é culpada, ela é culpabilizada. Então, por exemplo, ela foi estuprada? Foi. Isso é um crime, ponto final. Mas aí já se pergunta, mas onde ela estava? Com que roupa ela estava usando? Ninguém pergunta que roupa um homem estava usando quando ele foi assaltado. Mas ela também não era fácil, né? Ela também não era fácil, entendeu? Gente, estupro é crime, ninguém merece ser estuprado. Ela podia estar pelada na rua, entendeu? Ela podia estar andando pelada na rua. Ah, mas os homens são levados para aquilo que vem. Sim, então, por causa disso, por causa dos psicopatas, né? De plantão, a gente vai ensinar as nossas filhas. Mas o fato é que, quando a gente pega o número da polícia militar, a maior parte dos estupros acontecem nas primeiras horas da manhã, em mulheres usando saia, normal, saia midi, saia normal. Então, ela não estava com a calça justíssima, ela não estava com o shortinho, ela não estava na noitada, entendeu? A maior parte... Eu conheço mulheres que foram estupradas na caminhada matinal, entendeu? Então, assim, não dá para ficar... E o que faz isso? Não enxergar o outro é tentar culpar a vítima. Isso é uma absoluta ausência de sororidade, né? Eu posso ter misericórdia da outra. Pensar, não, gente, ela não estava querendo ser estuprada, ela só estava querendo ir... Ela estava indo para a academia de bóre e de bermuda, ela não estava querendo seduzir ninguém. E mesmo que ela quer seduzir alguém, vamos supor, né? A gente não está lidando no nosso fechado mundo de Bob, gente. A gente não está lidando só com mulheres cristãs aqui que foram transformadas e tem uma outra leitura da vestimenta e de como que a gente vai se comportar. Mas o fato é que a roupa não vai impedir ninguém de ser estuprado. O que é errado é errado, né? O que é errado é errado, o bandido é bandido. O estuprador é estuprador, o crime é o estupro, não é a roupa que está se usando. Então, isso evidencia, quando a gente vê esse tipo de conversa, mulheres descendo a lenha. Gente, é tão incrível. Às vezes a gente está tão habituada que a gente escuta uma história dessa e a gente... Entendeu? É isso mesmo, ela está procurando, ela caçou. A gente não tem ideia da monstruosidade. Eu acho que nenhuma de nós quatro vivemos isso. Mas eu conheço pessoas que já passaram pelo estupro. Meninas, meninas virgens. Eu conheço uma menina virgem. Ela estava na porta de casa, crente, noiva, se preparando para o casamento. Foi estuprada. E aí? A culpa é de quem? Entendeu? Então, assim, independente da roupa que se usa, da vida que esteja se levando, nenhuma mulher merece passar por nenhum tipo de violência. E aí, quando você olha para a outra, e é só... Você não pergunta qual é a roupa que ela estava usando, você pensa, o que que essa menina passou? O que que deve ser a monstruosidade de vivenciar isso? É isso. É isso que é a serenoridade. É o seu coração buscar se identificar com o dela. Com a dor dela. Com a dor dela. Entendeu? Se importar com a miséria, né? Exatamente. A misericórdia. A misericórdia, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da gente. Quando muitas vezes isso, né? Da dor do outro, de acontecer alguma coisa com a outra pessoa, isso não doer na gente. É. É porque tem alguma coisa errada com a gente. Muito errado. Eu penso muito nisso. Eu falo, meu Deus, aonde que foi que eu me esfriei? O que que tá acontecendo comigo que isso não me tocou de uma forma que tocava antes? Sim. E que hoje não tá tocando mais? Então, por que que não tá tocando mais? Onde que eu errei nisso? Sim. É interessante porque vocês estão, a gente falando sobre isso, a gente fala sobre sensibilidade, né? E a ausência de sensibilidade, inclusive, é uma doença. Uhum. Né? A lepra era uma ausência de uma sensibilidade, né? Então, às vezes, somos nós que estamos doentes. Sim. Precisamos de uma cura, né? Eu acho que isso tá conectado com um pouco que a gente conversou aqui no primeiro programa, Poliana. A gente falou sobre a mulher conquistando tantas coisas e perdendo outras fundamentais à sua humanidade. Sim. Que é a sensibilidade, que é a sororidade, a empatia com a dor do outro, o acolhimento, o acolhimento. Eu me lembro da minha avó e da minha mãe, mulheres muito fortes na sua feminilidade e como acolher, independente de quem que era a outra. Tá sofrendo? Aqui tem lugar na mesa, aqui tem um bolo, aqui tem um quarto pra você deitar e descansar, aqui a minha casa é lugar de refrigério. E como as mulheres desse tempo estão perdendo isso e a gente tá muito julgadora do que ela merece ou não merece ser cuidada, protegida e defendida. Não é questão de mérito, gente. Jesus falou pra gente amar o outro como ele nos amou. Helena, e olha esse versículo também que tem em Colossenses, que é que Paulo, deixa uma ordem aqui pra gente, pra gente se revestir de ternos afetos de misericórdia. Revestir-vos desses ternos afetos. Ternos afetos de misericórdia. Onde que tá isso na nossa vida? Tô falando pra mim aqui primeiro, Poliana. Isso tem tudo a ver com sororidade. Tudo a ver. Sororidade é estar revestida de ternos afetos de misericórdia. E é uma ação, né? Ou seja, eu preciso me revestir. É uma ação e ela é uma ação contínua. Porque a tendência nossa é desumanizar, é insensibilizar, né? Se tornar insensível. Então é um exercício mesmo, diário, porque o mundo nos leva pra esse lugar. Pois, é um exercício e é uma coisa que a gente tem que treinar essa próxima geração. Você falou aí das mais velhas, né, Helena? Que nos ensinaram isso. Que nos ensinaram. Muitas de nós tivemos oportunidades. E quem vai ensinar pra próxima? E quem vai ensinar pra próxima? A ser sensível. Sim. A ter misericórdia. Colocar isso na prática, né, Isa? A gente precisa se preocupar com isso. A levantar uma geração. As mais velhas ensinem as mais jovens. É isso mesmo. E tem pessoas que falam assim, ah, mas o que adianta eu fazer isso por essa pessoa? O que vai adiantar? Ela não vai valorizar. Ah, eu falo muito assim, olha, isso vai mudar, pode não mudar ela, mas você vai mudar. É isso mesmo. Isso pode não transformar aquela pessoa, mas eu vou ser transformada por estar fazendo aquilo. Então a gente não pode perder isso. Isso. Né, simpatia. Amor é uma semente que nunca fica infrutífera. Mesmo que você não colha naquela terra onde você está semeando, ela volta pra você igual um bumerangue. Então, faça o bem, se identifique com as mulheres ao seu redor. As mulheres têm um grande potencial de ensinar a próxima geração a simpatia, a empatia, a solidariedade. Esses sentimentos são apresentados à próxima geração normalmente pela mãe, né? Ou pela mulher, pela tia, pela professora do ensino fundamental. Então que nós mulheres, que a gente resgate isso, gente. Foi um valor que a gente perdeu, a sororidade. E não, a sororidade não é do feminismo. A sororidade é do feminino, revestivos de ternos afetos de misericórdia. Que a gente resgate isso e que a gente perca a crueldade na maneira que a gente se dirige a outras mulheres, na maneira que a gente se refere a outras mulheres. Que a gente levante, encoraje e seja instrumento de cura. E o que a gente falou aqui no primeiro bloco também, né? Para a gente não se cobrar essa perfeição, a gente também precisa enxergar a outra ser, né? Sim. Não tem jeito de ser perfeita, eu vou ser misericordiosa com ela. É isso aí. Porque eu também preciso de misericórdia. É isso aí. Olha, então eu acho que diante disso, vale um para-casa, hein? Eu acho que essa semana, todas nós mulheres, nós deveríamos olhar ao nosso redor e ver se existe alguma mulher que Deus vai mostrar para você aí. Isso. Para você se identificar e ajudar essa semana aí. Então fica aí, olhar atento, ativa a sensibilidade, que eu tenho certeza que Deus vai mostrar. Isso. Luís, a benignidade, né? É. Pensar num bem que você pode fazer, né? É isso aí. Planeje o bem. Planeje o bem. Seja intencional no bem. A gente vai se despedindo, gente, esse programa voou, foi muito bom. Poliana, obrigada, minha querida, foi uma alegria ter você aqui com a gente, uma honra. Isa, Simone, foi muito bom esse bate-papo, rendeu. E valeu, Isa, esse para-casa aí, gente, vamos exercitar. Beijo para vocês e a gente se encontra na próxima segunda, se Deus quiser. Tantos. Tantos. Legenda por Sônia Ruberti